Agora a gente vai ver... Você já viu essa dela? Não. Não, você tá pensando nisso? Agora a gente vai ver? Será? Não sei não se o Edipolo conseguiu encontrar o extraterrestre, mas encontrou o rapaz que jura que ficou assim, ó. Cara, cara. Olho no olho assim? Olho no olho. Minha nossa, eu tinha desmaiado, viu? Acho que eu não tava nem viva, mas pra contar essa história, vamos acompanhar então essa matéria. Este homem que não quer ser identificado com medo de represálias e esconde um segredo guardado há quatro anos. Ele afirma ter resgatado dois humanoides que sofreram um grave acidente à beira desta rodovia em Sumaré, na região de Campinas, interior de São Paulo. O profissional, que traz à tona um assunto polêmico, trabalhava na época como enfermeiro-chefe de uma equipe de socorristas que auxiliavam vítimas de colisões nas estradas. Na madrugada de 25 de setembro de 2005, foi designado, junto com um outro colega, a atender a ocorrência que mudaria para sempre seu conceito de vida fora da terra. Foi aqui que tudo aconteceu. O enfermeiro-chefe e o motorista da ambulância foram alertados por luzes que saíam exatamente daquela mata. Eles acreditavam ser os faróis do veículo, por isso correram imediatamente para o local na expectativa de socorrer as vítimas o mais rápido possível. Mas quando chegaram exatamente ali, perto daquelas árvores, tiveram a surpresa. O que vocês encontraram? Encontramos uma aeronave, mas não era do tipo avião, esse tipo de coisa. Era um objeto estranho, uma aeronave estranha. E dentro deles, dentro de uma esfera metálica, tinha já arrebentada a ferragem, né? Tinha dois humanóides, parecidos com aqueles extraterrestres que aparecem na televisão. Como é que eles eram? Um metro e sessenta, mais ou menos, né? O corpo parecido com o humano, a cabeça um pouco maior que a nossa, né? Um deles estava já morto, estava com ferimento, estava com fraturas assim abertas, né? E o outro ainda estava com ferimento mais leve e ainda acordado vivo. Aí a gente começou a se comunicar. Como é que foi feita essa comunicação? Bom, ele falava, só que a gente não entendia o falar dele. Aí algum dispositivo, algum mecanismo, traduzia essa fala pra gente. O que ele, assim, no desespero, acho que do atendimento, o que ele quis me passar é que ele era um ser humano igual a gente, né? Porque a gente está acostumado a atender a seres humanos, a anatomia humana. Você não está acostumado, você não é uma coisa inusitada, diferente. Como que eu ia atender aquilo, né? E aí ele me passou que era um ser humano igual a gente. Uma evolução do ser humano. Respirava igual, tinha coração, tudo igual ao ser humano. E era pra fazer o atendimento igualzinho. E aí a gente pegou os dois humanoides, um morto, mesmo morto, com fratura, colocou dentro da viatura, o outro também vivo, começou o atendimento. O que mais chamou a atenção nesse atendimento? Como é que eles estavam? Quer dizer, era sangue? O que que trouxe à tona pra você aquela operação inusitada? Mesma coisa do ser humano. Isso que me, sabe, que me deixou assim... Não tem nem a palavra... Como deixou no momento ali a gente, sabe? Sangrava, né? Tinha batimento cardíaco. A fratura a gente tratou, inclusive, com um produto que eles tinham lá, que era gelo que cristalizava ou coagulava o machucado. Isso você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Um gelo? Era um produto que você aplicava no local e cristalizava o machucado. Entendeu? Coagulava o sangue, estancava a hemorragia. Coisa que hoje a gente não existe no nosso atendimento, né? Uma coisa instantânea. Tudo aconteceu aqui, Brasil. Exatamente nesse local, a aeronave que eles acreditavam ser um carro, vítima de um acidente na mata, acabou sendo este veículo oval retorcido, exatamente ali onde o Paulão vai mostrando agora. E o mais impressionante é que eles deixaram claro a este socorrista que não se tratava de um ser de outro planeta, e sim de um humanoide que seria a mesma... Um viajante do tempo, né? Um viajante. Um viajante do tempo. Exatamente. Na verdade, o que ele passou é que eles viajam no tempo, eles são um processo da evolução nossa. Ou seja, o ser humano vai chegar nesse estágio de evolução, nessa forma que é dele. Entendeu? Então, hoje, quando eu vejo o ufólogo falar, ah, veio de outro planeta, eu já, assim, na hora, eu desacredito dessa situação que eu vivi. Você viveu. Eu vivi. Vale lembrar que esse socorrista, até a data em que isso aconteceu, há quatro anos, não acreditava em extraterrestres, cético a ponto de até não acompanhar essas reportagens, mas naquele dia, naquela madrugada, exatamente no local onde nós estamos mostrando, um fato inusitado mudou a vida deste homem, que acabou presenciando, sendo obrigado a socorrer uma vítima, que não era humano, um humanoide com características de seres de outro planeta e que ensinou eles até algumas técnicas. Vale lembrar que o socorrista estava junto com o motorista da ambulância e naquele momento ele passava o que para você? Ele passava, vamos supor, um atendimento que a gente fez, que é inusitado, é novo, dentro do procedimento, que inclusive acho que vale a pena até ser pesquisado, de que a gente aquece o corpo humano da pessoa quando entra em choque, um ferimento grave com hemorragia, ele pedia para esfriar o corpo dele com aquele produto. Ao contrário do que você aprendeu. Exatamente, ou seja, vai totalmente contra o que a medicina hoje prega na área de atendimento pré-hospitalar. Eles estariam vindo aqui para fazer o que? Você chegou a ter esse contato? Porque nós estamos conversando, Brasil, com um homem que é um profissional qualificado, trabalha em um dos hospitais mais renomados aqui da região, um socorrista que já ganhou, inclusive, vários prêmios, e que naquele dia foi designado chefe de uma equipe de outros socorristas a atender uma ocorrência onde um humanoide, dois humanoides, estavam exatamente naquele local, e ele pôde, naquele momento único, observar algumas características, e nesta conversa que foi feita, é até difícil, né, a gente aqui ao lado dele, você está ciente do que viu, quando pergunto para você se você está ficando louco, como é que faz? Até a gente pensa que foge do que é tudo normal de um ser humano ver, né? Você tem certeza que tudo aconteceu daqui onde nós estamos? Tudo aconteceu, sim, realmente, tanto é que aquele dia, eu e o rapaz que era motorista, a gente ficou assim, sabe, até meio que você fica meio transtornado com a situação, do que tinha ocorrido, porque você cai a... toda a realidade que a gente conhece, vai ao chão, até de religião, esse tipo de coisa, que eu era muito, muito... é muito religioso, e a gente acaba desacreditando muita coisa que... ...do que você vivenciou aqui. E nessa experiência, eles chegaram a dizer para você o que vieram fazer, o que aconteceu, por que eles passaram por aqui, o que eles deixaram claro a você naqueles poucos minutos desse contato sobrenatural? Eles vêm coletar material genético para trabalhar e corrigir certos problemas que eles têm no futuro. Então, eles são viajantes do tempo e, na verdade, não são extraterrestres, né? Como muita gente prega eles... Isso não faria um contato? Exatamente, porque não fazem contato para não... não... influenciar nos fatos históricos que vão ocorrendo, porque eles podem, vamos supor, falar o que aconteceu no futuro ou desalinhar alguém, falar, não, não vamos fazer tal coisa que era o processo natural de estar acontecendo. Então, por isso de não ter contato com os seres humanos. O contato imediato durou menos de 10 minutos. por determinação superior, o enfermeiro e o motorista foram orientados a retirar os corpos do local e encaminhá-los para a Unicamp. Metade do trajeto nós fomos abordados por viaturas militares e foi feito o transbordo dos dois seres para as viaturas deles e daí voltamos para a base e não tivemos mais contato com esse tipo de coisa. No meio do trajeto até a Unicamp, onde esses dois humanoides seriam avaliados, seriam atendidos com mais qualidade, já que o atendimento aqui era meio que precário, vocês foram abordados por viaturas do Exército e esses militares disseram o que a vocês? Na verdade, eles disseram nada, só pegaram os corpos rapidamente, colocaram ainda a viatura deles e seguiram em frente. E nós retornamos para a nossa base. e aí não tivemos mais contato. Posteriormente, foi feita uma reunião na empresa, onde foi pedido que isso ficasse em total sigilo que poderia até comprometer nossa vida. Meses depois do ocorrido, o enfermeiro e o colega foram afastados de suas funções por determinação, segundo ele, de autoridades ligadas ao governo. Hoje, divide o tempo prestando serviços a um renomado hospital de Campinas e a pesquisas em sites relacionados ao tema. Foi na internet que encontrou indícios de informações que afirma terem sido confidenciadas a ele naquela madrugada de setembro de 2005. O que você tira dessa experiência assustadora que você teve exatamente nesse local há quatro anos atrás? Que a vida, acho que, não é como passam para a gente. Nem sempre a gente pode acreditar em tudo que passam para a gente, que eu acho que a gente está sempre correndo o risco de ver coisas novas e ver situação inusitada como essa que ocorreu. A gente nunca espera isso, mas aconteceu. e não se acertou. Não se acertou. Não se acertou. Não se acertou. Tchau.